Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Abel Ferreira aponta jogador do Palmeiras que pode virar um dos melhores do mundo. O técnico português Abel Ferreira tem se especializado no trabalho com jovens promessas no Palmeiras. Além de Hendrick negociado precocemente com o Real Madrid da Espanha, o Verdão tem outras joias em seu elenco principal. Companheiro de Hendrick desde a base, Estevão que ganhou o apelido de Messinho, foi elogiado pelo treinador. Após a vitória diante do São Bernardo, ele afirmou que o jovem tem um enorme potencial. No entanto, neste meio de semana foi um outro miúdo que encantou Abel Ferreira, João João. Jogador que tem um potencial imenso. Jogador que dribla que assume riscos. E para assumir riscos vai errar passes, analisou. Mas eu digo para fazer isso. Porque quando os passes começarem a entrar, vai ser um jogador que pode chegar aos melhores do mundo. Às vezes custa ser amassado nesse momento, projetou o técnico europeu. Durante a coletiva, Abel Ferreira destacou pontos fortes do meio campista, como a resiliência para trabalhar e buscar evoluir mesmo em meio às críticas que já recebeu. Ele vai continuar a jogar porque gosto de jogadores que arriscam, que falham e que arriscam outra vez. Que são vaiados e continuam a arriscar, que a imprensa critica e continuam a trabalhar e mais cedo ou mais tarde colhemos o que plantamos, destacou. O treinador ainda ressaltou o foco do jovem, de 21 anos, deixando de lado os baladeiros. Para focar suas atenções em jogadores que se doam para evoluir cada vez mais. Eu nunca vi um jogador que seja sério, dedicado e que não colha frutos do seu trabalho. Mas já vi o contrário, os que largam, os que vão para a balada. E esses mais cedo ou mais tarde seguem o caminho deles. Mas estes nós não queremos no Palmeiras, completou. Abel Ferreira freia a empolgação com Flaco Lopes e Borja vira exemplo no Palmeiras. O atacante Flaco Lopes é um dos grandes destaques do Palmeiras neste início da temporada de 2024, aparecendo como um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Na última quinta-feira, 15, o argentino foi decisivo na vitória por 1x0 diante do São Bernardo, no estádio 1º de maio, em jogo válido pela oitava rodada do Paulistão, marcando seu quinto gol no ano. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira pediu calma com o centroavante e relembrou que há cerca de cinco ou seis meses, Flaco Lopes era alvo de críticas da imprensa. Sobre o Lopes, já quero já por gelo aqui. Sempre falei que é preciso tempo e paciência para todos os jogos, afirmou. Em 2023, o camisa 42 marcou oito vezes em 40 jogos pela equipe. Durante o papo com a imprensa, Abel Ferreira utilizou o colombiano Miguel Borja como exemplo. O português recordou as críticas ao atacante, que hoje vive bom momento no futebol argentino. Felizmente nossos jogadores sabem o que trabalhamos dentro do clube, e sabem lidar com o que é o 8 e 80 do futebol brasileiro. O Borja que não deu nada foi trucidado pelos nossos torcedores, está no River Plate e bem comentou. Na equipe argentina, Borja soma sete gols e uma assistência em seis jogos na temporada. Além do colombiano, craques de dois rivais no Brasileirão foram citados pelo técnico. O Pedro foi assoviado no Flamengo, o Hulk saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande, completou Abel Ferreira. Milton Neves deixa Abel Ferreira de lado e elege o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade. Milton Neves deixa Abel Ferreira de lado e elege o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade. O jornalista Milton Neves já está fazendo seus prognósticos sobre a temporada do futebol brasileiro, e nesta quinta-feira, 15, ele destacou o excelente trabalho do técnico Fábio Carilli no Santos. Após o rebaixamento inédito no último campeonato brasileiro, o Peixe surpreende com a melhor campanha geral no campeonato paulista. Com os estaduais em andamento já podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, já deu para perceber que Tite não terá vida longa na Gávea, e que o Corinthians está seguindo o mesmo caminho do Cruzeiro. Mas uma coisa é certa. Fábio Carilli é o melhor técnico do Brasil nesta temporada, afirmou Milton Neves. O comentarista elogiou o trabalho de Carilli, que assumiu o comando do Santos em um momento delicado, encontrando o clube em uma situação desafiadora. Com reforços que muitos consideravam como descartáveis como Gil, Juliano e William Bigode, o técnico transformou o time e o levou a uma posição de destaque no Paulistão. Porém, nem tudo são flores nos bastidores. O Vevarin Nagasaki, ex-clube de Carilli no Japão, oficializou nesta quinta-feira, 15, a rescisão contratual do treinador. No entanto, o clube asiático anunciou que entrou com uma ação na FIFA contra Carilli e sua comissão técnica pela saída repentina ao Santos. De acordo com a nota oficial do clube japonês, a medida busca penalizar Carilli e sua equipe por conta do cancelamento do contrato para fechar com o Santos. Apesar dessa controvérsia, o treinador foi regularizado no BID da CBF em janeiro, demonstrando que sua situação legal está regularizada no Brasil. Enquanto o sucesso de Carilli no comando do Santos é celebrado pelos torcedores, o imbróglio com seu ex-clube no Japão adiciona um elemento de drama nos bastidores, que pode se desenrolar nos próximos dias. Palmeiras quer Maurício e prepara oferta que pode levar xodó de Abel ao internacional. O Palmeiras de Abel Ferreira ainda está atento ao mercado, restando apenas algumas semanas para se realizar contratações. A diretoria acha que pode melhorar ainda mais seu plantel, e já pretende avançar nas tratativas pelos seus alvos. Um dos desejos do time é o meio campista Maurício, do Internacional, que é aprovado pela Comissão Técnica do Verdão. Para avançar pelo meia, o alviverde pode tentar uma troca que poderá levar um grande xodó de Abel Ferreira ao clube do Rio Grande do Sul. A ESPN Brasil reporta que o Palmeiras tem grande interesse em avançar pela contratação do meia Maurício, do Internacional. O time de Abel Ferreira está disposto a pagar uma quantia significativa pela contratação do jogador, e tentará convencer o Inter a liberá-lo. Para que isso aconteça, alguns atletas do alviverde podem ser envolvidos no negócio. O nome mais provável de ser colocado nas tratativas é do atacante Breno Lopes, que está fora dos planos do clube. Ele chegou a ser sondado por outras equipes brasileiras, mas as negociações não avançaram. Ainda segundo a fonte, o Palmeiras está disposto a pagar 7 milhões de euros, 37,5 milhões de reais, por 50% dos direitos do jogador colorado. O Internacional aguarda um valor pouco acima do especulado, algo em torno de 8 milhões de euros. Clube supera o Palmeiras e se torna o favorito a anunciar o meia Maurício, do Internacional. Maurício vem sendo um dos principais assuntos no mercado da bola do futebol brasileiro nos últimos dias. Atualmente, o jovem meia defende as cores do Internacional. Hoje, com 22 anos de idade, o canhoto chegou ao beira-rio na temporada 2020 em uma troca envolvendo o atacante William Potker, que rumou ao Cruzeiro na ocasião. Porém, hoje Maurício é tratado como peça fundamental do Colorado. Na temporada passada, o meia alcançou a marca de 22 participações diretas em gols nos 48 jogos em que jogou. No entanto, Maurício é alvo antigo do Palmeiras. Nos últimos dias, inclusive, o Verdão parece ter intensificado o interesse e sinalizado com uma proposta pelo atleta. De acordo com a ESPN Brasil, o Verdão estaria disposto a pagar algo em torno de 7 milhões de euros para contar com o jogador. Além disso, o atacante Breno Lopes ainda poderia ser envolvido. Porém, a tendência é de que o jovem tenha outro destino. O jornalista Lucas Collar revelou em seu canal que a ideia do Colorado é vender o meia para o futebol europeu. A equipe não quer perder Maurício para um rival direto do futebol brasileiro e trabalha com a possibilidade de saída no meio do ano. Assim, outro velho interessado, a Atalanta surge como um dos favoritos a fechar o negócio. Assim como o Palmeiras, o time italiano demonstra interesse já há algumas janelas, mas nunca conseguiu acordo. Agora, este pode ser fechado no meio do ano. E você torcedor, o que você acha de Maurício no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.